Bom dia, boa tarde. É, meio que já é boa tarde. Pessoal, eu tô de alicate na mão, hein? Hoje eu vou mostrar algumas coisas pra vocês aqui sobre meus acessórios, entendeu? Sobre acessórios de gaiola. A gente vai fazer uma, digamos assim, uma préviazinha pouca, porque senão fica muito longo o vídeo. Mas aí vocês vão, vocês comentam lá nos comentários, faz o comentário lá, o que vocês acham que mostra, que a gente vai mais pra frente mostrar cada peça como se faz. Porque aí o tempo é curto, mas a gente vai dar um jeitinho de fazer pra vocês. Primeiro passo, pessoal, vamos mostrar pra vocês, ó, essa peça que às vezes alguns não conhecem. Uma peça simples, ó, até essa caiu, quebrou aqui, tá? Mas, ó, você pega uma madeira comum, põe uns pezinhos, põe uns arames, ó, arames que tá grosso porque o velhice vai grudando e vai engrossando, depois você bate e tira. Como fazer, por exemplo, ó, o porta-copo meu. Como você vai, como você vai envernizar, por exemplo, um porta-copo desse na mão? Não tem como. Então, ó, você faz o quê? Você cria essa peça, ó, uma madeira comum qualquer, você pega uns arames e coloca. Então, ó, você vem e vai colocando elas na peça. Então fica fácil você envernizar, ó, você consegue virar pra um lado, virar pro outro e trabalhar. Terminou? Você vai num cantinho, ó, deixa secando. Então isso ajuda muito. Eu tenho várias dessas, ó, tá tudo pendurado aí na oficina. Tem várias peças dessas. E aí, ó, além de nós ter, por exemplo, o porta-copos, né, tem esse aqui que depois a gente vai mostrar. Isso vai do gosto da pessoa e do tamanho da gaiola. Quando a gaiola é uma gaiola meia-lua, que ela tem um ângulo maior, eu coloco a cabeceira longa. Quando é uma gaiola baixa, como se fosse um voador, você já não vai poder fazer a mesma coisa. Esse pescoço longo com a cabeceira longa. Você já diminui no tamanho da presilha e também o tamanho do pescocinho, ó. No caso aqui vai pra aquelas voadeirinhas número 8, que é a voadeirinha de 61. Depois a gente vai mostrar como faz pra fazer isso aqui. Esse desenho, você cria mais curvado, menos curvado. Você pode fazer desenho e vai da criatividade de cada um. Mas você vê que é bem bacana, né? Que a gente chama de dormiô. Então, por exemplo, você vai envenizar o dormiô. Como é que você vai envenizar pegando nele? Não dá. Aí vem a função aqui que ajuda muito a gente, ó. Você coloca, você faz quantas mãos de verniz você quer. Te ajuda geral. E aí, vamos falar do... Ó, o canta pra mim, que todo mundo gosta, ó. De acordo também da gaiola, você faz também. Eu uso no aranha e quando a gaiola é de fibra, eu uso na fibra. Também, ó, te ajuda muito. Você dá esse acabamento de verniz, ó. Lógico, no suporte. Você vai ter que ter vários suportes pra fazer várias peças dessas. A gente vai mostrar o passo a passo depois, aí, mais pra frente com o tempo. Também que é legal. E muita gente pergunta aí, às vezes... Chama até no privado meu aqui, falando sobre isso. Ah, mostra isso, mostra aquilo, né? Por exemplo, o meu porta-fruta. Muita gente faz vários modelos. Esse é um modelo simples. Fácil de fazer. E aí você vai usar uma cabeceira, uma madeirinha que sobrou. Um... Como é que se diz? Um rebite, né? Às vezes você coloca menor, dependendo da gaiola pra ave pequena. Um maiorzinho que você vai pôr num azulão pra conseguir pôr um pedaço de milho aqui, né? Não muito grosso, tá, pessoal? Você tenta pegar o rebite mais fino possível. Porque se você coloca isso aqui muito grosso, dá de espetar o negócio, dá trabalho, né? Fica ruim pra entrar. Outro detalhe que a gente vai mostrar é aqui, ó. Todo mundo, às vezes, pede pra mim fazer. Às vezes a gente não pega, pessoal, por falta de tempo e também pelo valor. Porque você vai encontrar no mercado coxos aí mal feitos. Por exemplo, você vai encontrar no mercado uns coxos, no prego, um negócio feito de qualquer jeito. Aqui, por exemplo, ó, é um jacaranda violeta. Ó, são várias, ó. Cada um com o seu... Isso aqui não tá invenizado, tá? Eu vou invenizar agora, daqui a pouquinho, assim que a gente parar esse vídeo. Ó, são... Feitos no próprio jacaranda violeta aqui, você vê. Por que eu não gastei de madeira? A gente foi emendar um no outro aí. É, dá pra fazer uma gaiola. Olha, eu cobraria quanto numa gaiola com esse desenho lindo que tá aqui. Então, um coxo desse não dá pra ser barato. Ele tem que ser bem caro. E acaba que não compensa a gente fazer. Porque se a gente cobrar o preço que realmente vale, as pessoas acham caro. E o temperamento da gente que é curto. Então, a gente acaba que não faz pra vender. Só mesmo acompanhar algumas gaiolas que a pessoa pede por fora. Ó, aqui por exemplo, ó. Uma raridade, pinho de riga. Como vai numa gaiola de trinca-ferro, e a gaiola é fibra, eu coloquei fibra. Quando a gaiola é de inox, é lógico que eu vou colocar inox. Então, entendeu? Uma coisa combinando com a outra. Mas aí você vê. Todo no pinho de riga, um coxo desse, só que pinho de riga é bonito. Isso aqui tá sem verniz, tá pessoal? Tá só com seladura. Você vê, as pontinhas também, da mesma madeira, que chama muita atenção. Chama muita atenção. Aí vamos falar de outro detalhe. Isso aqui, ó. Eu vou ensinar pra vocês aqui, rapidinho, como se faz. Parece ser fácil, mas eu queria ir muita cabeça pra chegar aqui. Chegar nesse projeto, entendeu? Lado esquerdo, lado direito. Tem lado também, que é uma coisa que a gente vai aprendendo aos poucos. Que é a peça de fora, ó. Ficar pro lado de fora. A peça aqui fixa pro lado, pro outro lado. Então tem esquerdo e direito. Mas você vê, um coxo desse. É uma coisinha pro resto da vida, né? E aqui também vai duas mãos de verniz. E aí outra, ó. Todo cravilhado. Eu já vi muito coxo por aí. Quando ele não bate um prego feio, ele só põe cola. Entendeu? Se ele cair, ele vai desmontar. Porque a cola não aguenta impacto. Então aqui não. É todo cravilhado. De fora a fora. Todo lugar preso. Um coxo resistente. Agora, beleza, né, cara? É o que a gente fala, né? Ó. Ninguém é igual, né? Olha esse olhão bonito aí, ó. Pra vocês vão ver depois de vernizar isso aqui, ó. Porque aqui não tem verniz ainda, tá? É muito bacana. Mas vamos aqui rapidinho. Senão o vídeo vai crescer muito. Ó. Por exemplo. Vocês pegam qualquer resto de inox que vocês tiverem. Vocês vão precisar de um alicate de bico. Simples, ó. Parece simples, ó. A distância aqui não interessa, porque você vai cortar, ó. Fiz uma dobra. Certo? Eu vou fechar essa dobra. A primeira dobra é fechada. Você vai fechar ela por inteiro, ó. Ó. Certo? O que que acontece? Quando vai acontecer lado direito e lado esquerdo? Essa ponta. Que é a ponta que vai ficar na traseira do... Eu jogo pra um lado. Eu quero fazer pra esse coxo. Então eu tenho que fazer uma diferente da outra. Porque ela vai ficar lado esquerdo e lado direito. Então vamos pôr que o primeiro eu joguei essa ponta aqui. Pra o lado esquerdo meu. E aí você vai medir quanto você quer aqui. Essa como eu tô mostrando, eu vou fazer de qualquer tamanho. Você vai medir esse comprimento pra todos ficarem iguais. Você pode marcar com lápis ou coisa parecida. Aí vem a segunda dobra. Já fiz esse formato, certo? Aí vamos lá. Você usa o treflado fin, grosso. Vai de cada um de vocês. Eu já trabalho nesse canto de alicate que é um canto que eu uso nos meus. Agora eu já não vou dobrar mais as duas. Eu só vou dobrar uma. Ó, já começou a criar o formato. Agora eu venho na última dobra, ó. Eu vou pegar a última dobra. Fechei. Às vezes fica meio fora, você ajeita e ele consegue ir pro lugar. Ó, aí eu vou cortar. Aqui vai ser só as duas pontas que vai entrar no coxo. Por que que não roda? Porque tem duas pontas dentro da madeira, ó. Ó, vamos pôr assim, vai. Conseguiram entender? São duas pontas que vai entrar na madeira, ó. Por isso que ele não gira, ele não solta daí. Ó, e às vezes aí na hora de colocar, eu furo com a broquinha fina. Eu já venho aqui, ó. Dar umas mordidinhas no arame pra ficar a marquinha pra cola aderir melhor. Aí é pra vocês entenderem a questão de lado direito e lado esquerdo. O coxo tá de frente pra vocês. Se eu colocá-la desse lado aqui, que é o lado errado, ó. O que que vai acontecer? Vai sobrar esse lado pra fora. Ó, é o lado reto. Então, essa aqui é desse lado, ó. O acabamento, tá vendo? O acabamento dele aqui, ó. As pontas que vai entrar. Então, esse eu fiz usando o lado da dobra que eu mostrei pra vocês. É a mesma coisa, só inverte o lado. Então, agora eu vou e faço outra que já dá o contrário pra aquele outro lado. Aí você vê, ó. Esse espaço aqui é de acordo com o seu trefilado. Por exemplo, de acordo com o que eu uso ali, eu usei nessa medida, ó. Do meu próprio alicate. Se você trabalha no trefilado mais largo, você vai vindo na parte maior do alicate. Então, você sempre vai marcar a parte que você trabalha. Sempre vai ficar a mesma coisa. Se eu for usar numa dobra bem fininha do trefilado, eu venho pra frente. Então, a dobra vai ficar menor. Bacana, pessoal. É um negócio simples. Você faz com o resto de inox que vocês têm. Que sobra. Ó, você faz uma peça legal. Porque eu já comprei coxo no passado e que vem só um negócio enfiado que ele gira. E é inox, né? Não vai acabar nunca. Outro detalhe do coxo que nós íamos esquecendo. Se tivesse uma garota aqui perto, nós íamos mostrar. Já viram o coxo que vocês penduram na gaiola e ele fica torto? Por que que ele fica torto? Falta dessa aba. Ó. Essa aba final, tem que ter essa aba. Porque ela vai dar um alinhamento da aba com o ganchinho. Então, quando você põe na gaiola, no trefilado da gaiola, ele vai encostar essa aba aqui, dando um nível pro coxo. Se não tem isso aqui, quando você pôr na coisa, ela vai fazer isso. Ela vai ficar tombada pra frente. Então, isso aqui é muito importante. Essa lateral, essa aba que a gente deixa passando. E a frente, você vê. Eu coloquei, girei na lixa cinta. Fiz um raio que ficou bem legal a frente dele. E aí, é gosto de cada um, mas você vê. É um coxo bonito. Bem feito, eu acho, né? Eu não vou falar comigo, é mal feito. Mas é assim, falando a real, né? A gente tá brincando aí. Entendeu? É um coxo bem feito, ó. Só que é lógico, fica barato? Não. Fica caro. Aqui vem duas mãos de verniz. Eu vou dar uma mão, vou pendurar, ó. Deixar ele secar por aqui, nos ganchinhos. Mais tarde ou amanhã, eu venho lixo da outra mão. Vai ficar bem legal. Se você dá uma mão só de verniz aqui, ele vai sugar um verniz. Depois vai ficar meio fosco. É isso aí. Pessoal, a gente vai mais pra frente tentar mostrar mais coisa aí, passo a passo pra vocês, como faz. Inclusive isso aqui, né? Que muita gente pergunta sobre isso aqui. Pergunta sobre os anéis, pergunta sobre tudo. Então a gente, vão aí comentando. Não esquece de fazer os comentários. Que vocês querem ver. Assim que der um tempinho, a gente mostra pra vocês. E não esquece de se inscrever, tá? E aí, eu vou fazer assim, ó. Vou fazer um desafio com vocês diferente. Quem não quer saber dos coxos, vamos ver. Quem tem mais comentários sobre os coxos, quer ver o coxo, a gente vai fazer o coxo e mostrar passo a passo. Se der mais comentário aí que é o dormioco, a gente vai mostrar o dormioco. Se falar, não, eu quero saber como é que faz o Canta Pra Mim e tal, que eles chamam de Canta Pra Mim, outros chamam de, sei lá, tem vários nomes aí, entendeu? A gente vai aqui. A gente vai dar uma olhada nos comentários aí pra ver qual que foi mais comentado que a gente tá mostrando no passo a passo do dia a dia aí. Beleza, pessoal? Vamos pro próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho